Olha, a cultura nordestina em São Caetano é tão enraizada e eu até gosto de estudar um pouco essa questão e eu fui ver, porque eles praticamente chegaram junto com os primeiros migrantes europeus. Então você tem aqui uma miscigenação muito significativa, com enraizamento muito intenso. Óbvio que isso depois se amplificou, se estendeu, etc. Mas nós temos o primórdio da cidade mesmo. Se você pegar nos líderes autonomistas, eu não me lembro agora o número, mas é um número significativo, expressivo, já que você tinha de lideranças políticas na época que participaram do movimento emancipacionista de São Caetano. Então está enraizado mesmo, aqui é nordestino raiz. Perfeito, a expectativa de público, o senhor falou, é superar as edições anteriores? Ah, eu tenho a impressão que sim. Pelo que nós tivemos de procura já nos últimos dias aí, troca de ingressos, alimentos, etc. Eu acho que vai bater o recorde da edição passada, que foi um sucesso de público, né? Você não andava nesse parque aqui. Os três dias foram 20 mil pessoas? Passou de 20 mil pessoas, foram quase 25 mil pessoas. Eu tenho a impressão que nós vamos bater esse recorde de novo. Vem cá, Eric. Qual o número exato da edição passada e o número de participantes, você lembra? Por volta de 75 mil visitantes. Somado os três noites. Nas três noites. Por dia, eu falei, não, no evento todo, desculpa, por dia, por dia, por dia.